Véi, véi, olha o que eu tô bonitão, mano. Essa mulher aqui já passou umas três vezes assim, eu acho que tá afim de mim, hein, queria falar não. Aí tem essa loirinha aqui que nem sei de onde veio, mas enfim. E aí, galera, beleza? É a Gênera com mais um vídeo. Voltando aqui finalmente com os vídeos no canal, porque ultimamente só está sendo live, né? E, olha só, Rockstar finalmente adicionou neve aqui em Los Santos. Mano, eu vou meter uma... Nossa, trouxa. Você não dá risada não, hein? Você não dá risada não, minha filha. Quero brincar, vamos brincar, vamos brincar, vai. Você é louco, é só nevada na cabeça. Bom, nesse vídeo aqui a gente vai stunar, stunar, vamos stunar dois carros, tá? A Rockstar acabou adicionando três, que é esses daqui. O primeiro é o Ítalo. É, mano, o novo Ítalo aqui, ó. Carrinho caro, hein? Carrinho caro. Parece bem bonito também, né, manos? Ó, o preço de fábrica é dois milhões e seiscentos mil. E o preço, né, pra comprar agora é três milhões e quinhentos carros. Falar que tem quinhentos carros por que, né? Mas é fácil. Enfim, carrinho bem caro. A gente também adicionou esses dois veículos aqui no site da San Andreas. San Andreas? San Andreas? San Andreas? San Andreas? Sa... Parei. O Brioso, carro grátis aí, então aproveitem pra pegar. E o novo Veto, né? Moderno, eu ainda não comprei. Vou ver se eu compro depois aí pra testar. Beleza? Então, vamos pra Los Santos ali. Caraca, parece que tá molhada, né, ó. Parece que tá molhada, velho. Ah, galera, será que na ilha tá nevando lá? Será, velho? Quem puder comentar isso daí, deixa aí no comentário, porque eu acho que eu não consigo ir pra lá, porque eu não fiz o golpe como líder, né? Então, é meio complicado. Deixa eu aqui pedir o carrito. Vamos tornar logo o primeiro o Ítalo, né? Carrão vermelho, caraca. Olhando assim, gostei da roda. Deixei uma roda bem diferenciada. Ah, achei bonitão. É porque tá meio escuro assim pra mostrar, mas já achei o carro lindo, velho. Vamos entrar aqui nele pra ver em primeira pessoa. Ó. Ó. Gostei do visual dele aqui, hein. Vamos lá na Los Santos. Cara, achei muito bonito esse novo Ítalo, mano. Pera. Que da hora, velho. Igual o T20. É o T20 que quando acelera... o aerofóreo ali, levanta. Nem sei se é o aerofóreo ali. Cara, achei bem bonito esse Ítalo, hein. Ó. Gostiloso, mano. Ó o meu RBC de Turo lá, ó. Mal pique de fiquinha, velho. Muito top. Eu vou deixar vermelho, mano. Tem nem como, né, velho. Ficou perfeito dessa cor. Bom, 100%, freio de corrida, para-choque. Tem várias opções. Ó. Eu vou deixar com... Mara, a maioria é tudo a mesma coisa, né. Cor secundária. Vamos deixar esse daqui primária mesmo? Que é mais barato. Tô pobre. Para-choque traseiro. Olha aí. Caraca. Nossa senhora. Tem várias opções. Eu curti, lógico, esse daqui. Que dá um detalhe a mais, né. Só que eu vou deixar a primária também. Beleza. Motor. Nível 4. Escapamento. Véi. Olha o escapamento do bicho, velho. Eu acho que eu vou deixar isso daqui, hein, ó. Tô nem vendo, mano. Gigantesco. Capô. Eu já gostei desse capô aqui, mas vamos ver outros, né. É. Caraca, gostei desse daqui também. Pô, eu acho que eu vou deixar esse, hein. Aleta. Carbono. Mano, ficou bonitão esse carro vermelho, velho. Isso é louco. Assim, talvez eu colocaria, mas não achei que ficou legal, não. Então, deixa assim. Buzina. Eu não gosto de mexer. Luzes. Farol e xenon. Kit. Lógico. Frente, lado e atrás. Vamos deixar o carro vermelho mesmo, então. Vai ser vermelho aqui. Porque eu curti muito essa cor. Estampa. Olha só. Tem o tricolor. Você é louco, bicho. Tem que ter uma coisa de tubarão ali em cima, moleque. Vamos passando, ó. Tem essa lista. É. Ó, diferenciado, velho. Riscado. Gostei desse riscado. Ficou top, velho. Vai. Riscado ouro. Aí tem esse. Não, aí não. Eu acho que vou deixar o riscado. Gostei desse detalhe assim, ó. Eu gostei desse daqui também. Achei um pouco de frente. Tem esse daqui. Só não gostei muito da lista na frente ali. Se fosse só no meio, eu acho que ficaria mais legal, né? Mas... Vou deixar esse riscado branco aqui, que deixou um carro com detalhe bem legal. Retrovisores. Cor secundária e carbono. Deixar carbono. Não. É, vamos deixar na preta, né? Parnel traizeiro. Ó. Não dá pra ver muita coisa, né? Mas vamos colocar o último. Pintura. Eu vou estar mostrando aqui as cores, né? Pra ver se fica legal com outro... Com outra cor aí. Mas certeza que vai ficar assim, porque esse carro aqui parece ser sinistro. Olha esse daqui. Cê é louco, velho. Esse pretão ficou estiloso demais, mano. Ó. Dios mio. Ó o rosa. Cê é louco? O rosa ficou estilo. Mano, esse carro aqui tá foda, hein? Esse é aquele carro que dá pra escolher várias cores nele, né? Ó. Azul. Cadê o azul ultra? Cadê o azul ultra? Azul corrida? Azul ultra. O da hora também. Dios mio. Ficou muito bom esse carro, hein? Nossa. Eu quero muito esse verde, velho. O preto ficou muito foda, mano. Na moral. Olha aqui também. O prata. Aça negro. Aço negro, né? Eu falei aça, mano. Vou deixar esse vermelho torino, hein? Caraca. Ficou top. Cor secundária. Deixa eu ver aqui. Cromada. Não. Troca a cor da roda. Achei legal esse negócio de trocar a cor da roda junto. Cor interna. Dá pra deixar um brancão assim pra gente deixar com detalhe a mais. Branco gelo, boa. Teto. Dá pra trocar o teto também, hein? Será que eu deixo de carmono? Será que foi estranho, né? Eu acho que fica, né? Ah, eu acho que vai ficar estranho se eu deixar preto, velho. Vou deixar normal. Mini não. Saias. Caraca, tem uma par de saia, hein? Quero uma bolada, velho. Ó esse daqui. Vamos colocar essa. É bem alta. Eu não colocaria, mas... Vou colocar pra deixar um detalhe a mais no carro. Beleza. Será que tem como colocar o spoiler? Tem sim, velho. Ó. Ó. Caraca, que da hora, velho. Cê é louco. Olha esse daqui. Aí tem esse também. Caraca, mano. Ficou muito top esse carro, velho. Na moral. Eu gosto desses spoilers assim, que é mais padrão. Mas eu quero deixar algo diferente. Eu acho que vou deixar esse daqui, hein? Tipo um... Não, ficou feio, né? Ou não? Ah, velho. Eu gostei desse daqui até, mas eu não sei. Esse daqui ficou muito top, mano. Vamos deixar um pretão. É, vou deixar esse daqui mesmo. Caraca, velho. O carro ficou top. Suspensão. Vamos deixar rebaixadão. O que que é isso? O rabo de peixe, mano. Deixado aqui mesmo. Preto mesmo. Ah, tanto faz. Transmissão de corrida. Turbo. Lógico. Rodas. Não vou mexer. Só vamos colocar aqui, ó. Pneus. A prova de bala. Lógico, né? E daqui é importante. Será que tem como trocar o design? Não tem como. Mas essa roda aí ficou muito nice, mano. Bom, aqui, fumei escuro e ficou pronto o nosso Ítalo. Ó. Pô, esse negócio de neve teria que sair dali, hein? Tá mal escuro o jogo. O carro é esportivo. Eu pensei que era super. Caraca, velho. Eu nem vi a velocidade dele pra falar a verdade. Vamos dar uma aceleração pra testar o bicho? Rui que eu não vou saber se, tipo... Ai! É. Eu vi que o carro já é resistente, tá? Eu queria testar isso. Eu não vou saber se o carro já está bom porque ele tá com neve, né? Então não tem muito o que falar. Mas... Pelo que eu tô vendo aqui, em aceleração, parece que ele é normalzinho até. O carro é bem resistente, tá, galera? Muito resistente, por sinal. Gostei da resistência. Tá, deixa eu dar uma acelerada aqui, certo, né? Porque, pelo amor de Deus, mano... Bora. É. Tem carro bem mais rápido, né? Caraca, velho. Hoje eu tô dirigindo. Hoje não, né? Eu nunca sei o que eu tô fazendo aqui. Mas... É um carro que ficou muito bonito. Agora, vamos lá pegar o... Nossa Senhora. Agora, vamos lá pegar o... Frioso ou fulhoso lá. Sei lá que eu tô falando daquele carro. E turnar ele, né? Como um carro extra aí. Pra ver se fica legal. Eu acho que eu deixei ele na executiva 1 também. E... Esse carro aqui, eu acho que ficou muito bonito. Gostei bastante, velho. Sei que é muito bom usar minha turnagem, porque eu fico uma bosta. Mas eu gostei. Ó. Never am. Aí, ó. Meu fukita preto, velho. Cê é louco. Carro do Mr. Bean. Tá, vamos modificar aqui mesmo. Nossa, eu vi a árvore de Natal ali agora, hein? Esse daqui eu vou fazer uma tonagem mais rápida, beleza? Bom, boneca 100% lataria. Eita, pega. Remover tudo. Ah, eu acho que já vem com as modificações, então. Fresa, vamos colocar para-choque. Não vem não, filho. Ó lá, ó lá o bicho. Vai. Ah, mas fica horrível isso daqui, né, mano? Convenhamos que fica horrível isso daqui. Eu vou colocar. Ah, mas eu vou colocar. Eu vou colocar de ralê. Para-choque traseiro. Motor. Ó. Vai. Pega o motorzão do carro. Vamos deixar nível 4 aqui. O carro não é nem tão rápido, né? Mas olha o tamanzinho dele. Ele é muito fofinho, cara. Dá vontade de abraçar. Escapamento. Eu vou zoar esse carro, mano. Olha aí, ó. É. Eu vou zoar, vou zoar. Vou deixar esse escapamento aqui mesmo. Para-lamas. Vai ser de carbono. Capô. Suporte. Caraca, mano. Olha isso daqui. Ó. Aberto. Corrida. Você tá doido, meu filho. Vou usar esse carro aqui todo. Luzes. Vamos colocar a farol enxenon. Kit. Só vou adicionar um layout porque... Não sei que cor eu vou deixar. E nem sei porque eu vou deixar layout nesse carro. Mas, enfim. Estampa. Vamos dar uma olhada nas estampitas. Ó. O que isso daqui, velho? Ah, não. No máximo é esse daqui mesmo, hein? Tô nem vendo. Tá. Continuando aqui. Não. Pintura, vai. Não, depois eu vou na pintura. Teto. Teto. Tem como deixar aberto, mano. Que da hora. Eu já gostei desse aberto aí. Ó. Tem como deixar a maleta. Tem como deixar esse daqui que é mais aberto ainda. Mas ficou horrível, mano. Tá parecendo uma garrafinha de coca aberta assim. Não, 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 não. Vamos deixar ele daqui. Dá pro meu chifre ficar de boa ali, ó. No carro, ó. Tá vendo? Já ficou bem mais... Confortável pra mim. Adesivo para brisa. Ó. O carro aqui é sinistro, parceiro. Vamos deixar carbono também. Suspensão no máximo. É ilso. Transmissão de corrida. Porta malas. Ah, não vou mexer isso daqui, não. Turbo. Vamos colocar, lógico. Rodas. Tem que ser uma roda bem de luxo, tá ligado? Então a gente vai colocar essa roda aqui, ó. A carbon. Vai ser a carbon mesmo. Por quê? Porque eu não sei escolher roda. Então vai essa daí mesmo. Pneus. Vamos usar. Desar. Daqui. Melhorias. Ok. Janelas. Fumei escuro. E eu vou deixar esse carro preto, filho. Porque ficou no estilo, mano. Mas vamos ver outras cores, né? Vamos aqui, ó. Outras cores pra ver. Metálico. Meu PS4 tá como? Burgues. Violenta. Nossa, ó. É que ficou da hora esse carrinho aqui, mano. Vou deixar ele pretão assim porque eu gostei. Mas, sei lá. Não gostei de outras coisas assim, não. No máximo um branco. Vai ficar bem esquisito, né? Ou não? Nossa, esse verde lima, cara. Eu preciso pegar esse verde lima. Ficou sensacional. Vou deixar um pretão, mano. Pretão daquele jeito. Deixa eu ver um metais. Não, não, não. Preto mesmo, galera. Só colocar uma estampa aqui. O que que eu falei? Uma estampa? Uma cor pro neon, né? Vamos deixar um aqui, ó. Um luz negra. Não sei qual que eu deixo. Vai ver esse luz negra aqui mesmo. Beleza. Vamos sair para o térreo. Cara, gostei dessa tonalagemzinha, hein? Fiz rapidão aí. E eu gostei até. Eu ia usar o carro bastante, mas até que foi legal, velho. Gostei. Ó. Ó o bichinho que é bonitinho. Ó o bicho é lerdo, hein, mano? Eu acho que se eu correr eu sumava para esse carro. Ó. Você tá doido, meu filho. Ficou legal até. Gostei. Ó, rapaziada. Desculpa, minha vó está uma bosta. Tô resfriado, mano. Infelizmente. Minha vó já é uma bosta aí. Resfriado. Com uma gripe suína. É. É então. Vou falando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Vou estar fazendo uma livezinha aí. Na neve. Lógico. Para a gente fazer uma guerra aí. Com a galera do comando. Inscritos aí. Beleza? Então... Logo mais. Live no canal. Quer dizer. Logo mais não, né? Mais à noite aí. Vamos ver se a gente faz uma guerrazinha. E eu vou estar gravando aí para o canal também, né? Porque... Eu sempre quis fazer uma guerra, mas... Nunca consegui gravar. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu achei muito legal esse carrinho aqui. Ficou bonitinho até. Tronado, ó. Ficou estiloso, meu filho. E o Ítalo ficou sensacional também, né? O Vettor. Vou ver seu turno aqui. Se vocês quiserem vídeo, comentem. E é isso. Muito obrigado. Valeu, falou. Fui!